Quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto pra trás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia te amei Esperar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim A gente vai ser ser amado A gente vai ser amado A gente vai ser amado A gente vai ser amado